O que é a missa com orações de cura e libertação? Pela misericórdia de Deus. Missa com orações de cura e libertação. Sejam muito bem-vindos em São Domédio. Nós te acolhemos com muita alegria, com muito fervor e muito ardor. Sábado, dia 1º de setembro, missa com orações de cura e libertação, às 7 horas da noite, em São Domédio. A graça de Deus quer chegar no seu coração. A graça de Deus.